Olá pessoas, eu sou o Rago Eu sou a Gabriela E você querendo ou não Esse é mais um vídeo de Reaction Então galera, você vai te mandar um vídeo desse canal Com esse vídeo e minha mulher Tente a... É isso? Esqueci Descobre minha parceira Tente não rir Os melhores cortes do vai dar namoro Viu como é que eu lembro Tchau Eu queria que o Davi fechasse os olhos E a Luana fingisse Que tá falando no ouvidinho dele Pra conquistar o coração do Davi Valendo Então Davi Se você quiser ficar comigo Eu posso te dar muitas coisas Eu sou uma mulher Cheia de Presentes Cheia de mistério Eu acho que você gostaria de conhecer Todo meu potencial Não Não, você falou de potencial Mostrar seu potencial Bota até suada aqui Essa potência é grande Sim Deixa eu tirar um negócio daqui Você gosta de surpresa Davi? Calma Calma gente, calma Eu não sou muito fã de surpresa não Eu gosto mais de fazer surpresa Ué, mas você já é acostumado Trabalha lá no MEC Tem o MEC Lanche Feliz Que vem com a surpresa Faz uma surpresa pra mim então Quando a gente fosse conhecer É, quem sabe né? Não rola um Um MEC Lanche Feliz né? Eu sou muito fã do Júlio Eu acompanho ele desde o Funeral da minha avó A gente deve ter mais ou menos Que a descendência Coisa aí Meu avô era joalheiro na Itália E ele foi pro Brasil Conheceu a minha avó Minha avó lembra Você tem uns traços da minha avó Quando ela era mais nova É Ela era muito assim Ela tinha esse olhar assim Parecido com o seu, sabe? E os lábios também Você pode olhar o formato Dos seus lábios assim Lembra muito de gente Da minha família Aí meu avô Me apaixonou com ela E ele ficou no Brasil Mas ele era italiano Sobrenome era Guido E eu acho assim Eu acho fascinante Eu já vi você Uma live com você uma vez Rafael, onde é que você Me levaria no primeiro encontro então? Eu levaria você Em Jasper, no Canadá Você tem a parte mais safada Ou mais romântica? Eu tenho a parte safarrantica Safa romântica Eu errei a palavra É safarrantica Legal O que que é safarrantica assim? É uma safada com romântica Meio a meio, né? É, eu sou romântica Eu nunca te levar no piquenique Mas eu sou safada de... Eu vou nem falar Não, mas eu entendi Eu acho legal Eu acho legal essa mistura, né? Tem que ter um meio ambiente Tem que ter criança, moleque? Bochecha de criança Olha isso De... Não sou ciumento tóxico Mas eu tenho um pouquinho de ciúme sim Tipo, não vou querer só senha de tudo e tal Mas é legal sempre compartilhando, né? Você é ciumento? Não, jamais Não? Você não ia pedir tipo senha de... Jamais Eu confio muito em mim mesma No próprio taco Tenho que confiar Que comida que você faria pra ele? Eu acho que cachorro quente Eu adoro salsicha Eu adoro molho de tomate E eu acho que super combina Você gosta, David, de cachorro quente? Gosto Eu sei fazer um maravilhoso O seu cachorro quente é mais brasileirado ou americano? Não, ele é bem brasileirado Bem molhadinho Eu ia te conquistar pela boca É porque eu gosto de muito purê e batata palha Pois é Vai ter de tudo O que você mais gostou da Joyce, David? Ah, é porque eu acho que é da voz dela, né? Que... Eu sou muito fã da Pabllo Vittar, né? Eu também também E ela também lembra um pouco, né? A Pabllo Vittar E... Deixa sair de tudo Eu achei você um gatinho Miau Gatinho E você tem quantos anos? 29 29? Com essa casinha de 40? Ai, senhor Qual que é a sua mal do gato? É melhor nem falar, né? Fala, quero ouvir Ele tem uma Pop 100 Ah, então já não dá pra mim Muito... Muito... Muita pobreza, né? Eu não gosto E a sua é qual? A minha? Eu já tenho um carro, né gato? Eu não gosto de moto Qual é o seu carro? Eu tenho um Fusca, e aí? Qual é o problema? Muito rica você, é Mas vocês estão se gostando ou estou brigando? Que eu não entendi até agora O amor é isso, né? A gente quando começa a gostar de alguém também, né? A gente começa brigando Aí a gente vê que realmente bate uma química aqui, né? É É, né? É Então tá bom Você nunca beijou na boca? Não Ah, você é BV Ah Sou BV Eu tenho 19 anos Esperar ou é mesmo? É Eu acho que a vida fez eu querer esperar, né? Sabe? Não de propósito, né? Mas não tem muito pra onde correr Apesar que eu entendo muito Será que você seria a parcela ideal pra ele? Já que ele nunca nem beijou, né? Seria a primeira vez dele? Eu acho que sim Porque ele tem o tipo de convicção que eu tenho também Todos os... Eu tive três ex E foi os únicos ex que eu fui pra cama, que eu beijei, entendeu? Então a convicção é a mesma que a dele Esperar Esperar É Feira a próxima Eu tô esperando um milagre, Mari Que milagre aqui na sua frente, ó Vocês consideram um cara açucarado? Não Não, me consideram não, Júlia Vocês consideram o que, né? Eu sou bem sério, assim, tá ligado? Tipo, é o que as pessoas me chamam assim quando eu passo assim As pessoas falam que eu sou Sigma Oxe, homem, que que é isso? Que, ó, eu uso essa boina aqui do Peaky Blinders E também eu faço um milagre Tá dando certo? Você me assumiria pra sua família? Assumiria 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 Eu sou desse jeito, desse jeito porque eu sou burro, não sei ler nem nada Você é muito humilde, melhor que muitos aqui que subiu Eu te ensino qualquer coisa O que mais que você poderia ensinar pra ele, Flávia? Olá, eu o que ele quiser Como eu sou, eu falei, eu sou formada, né? Também vou fazer uma foto daqui a pouco E o que ele quiser Igual eu falo um pouquinho de espanhol Porque eu também fiz um curso, né? Por fora Mas o que ele quiser aprender, eu ensino ele Se ele tiver de mente e coração aberto, pode vir que eu ensino ele do jeito que ele quiser Obrigado Aceito 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 do jeito que você quiser me ensinar Com carinho Você teria problema? Porque eu tenho só 20 anos Não tem problema não O problema é respeitar a pessoa que tá perto do outro Precisa ir daí, pode ser velho, pode ser qualquer tipo de... Não me maltratando igual que fizeram comigo Eu tenho 19 anos Eu faço faculdade E eu sou fumante Eita, meu Deus, fumante Sai dessa vida, mulher, de fumar Seu coração... Não, sai dessa vida Que seu coração não sente aí ser estragado E se ela, de repente, quisesse fumar cigarro com você? Não, não aceito Não aceito Do seu lado, tipo Você não precisa fumar cigarro Mas a gente tá junto, bebendo e eu quero fumar um cigarro Você ia se incomodar? Não, não tem problema não Não tem problema não E se ela fumasse um cigarro e depois fosse te dar um beijo na boca? É, e aí ia ficar o cheiro de cigarro, né? Cara, foda com esse negócio de cigarro pra mim Foda com esse negócio de cigarro pra mim Cara, esse negócio rosado aqui é da luz, tá? Foda com esse negócio de cigarro pra mim, cara Cara, ele... o cheiro incomoda demais, mano Pessoa com cheiro de cigarro já... Não consigo nem ficar conversando um tempo Pode ser um house, né? É, ou não Um house é melhor escovar um dente Porque o house não tira a noite Você escova o dente? O que? Eu escovo duas vezes na semana Fala assim com o teu dente, por favor Eu acabei de escomer, tá sujo Porque eu vi um negócio bem aqui, ó Pode ser feijoada Você gosta de feijoada? Eu tô doente Eu vou ser seu remédio, Vitória Eu vou ser seu doutor E você vai ser o que, David? É enfermeira Ai, que filho da puta Até o Júlio riu E olha que ele é sério Vai botar a saia de enfermeira, David? É, tem que colocar roupinha, senão... Tu viu que até o Júlio riu, ó? Eu vou ser seu doutor E você vai ser o que, David? É enfermeira Não, mas cadê a roupinha? Mas sei que tá com a roupinha, senão eu vou aceitar Vai botar a saia de enfermeira, David? É, tem que colocar a roupinha, senão eu não aprovo Porque eu sou socorrista Aí, velho Ah, eu aplico a injeção Aonde? Eu vou fazer a minha cantada Vitória, você é minha vida e minha linda Pronto Eu sei o quê? Vitória, você é minha vida e minha linda Você não é energético, mas você tira o meu sono Já tinha ouvido essa Melhor Você é o ovo da minha marmita Azeitona de rambada Alice, como você gostou do Pedro, Alice? Ah, o Pedro tem uma carinha meio de nerd Verruga do meu saco Eu gosto, me atrai Já trai? Me atrai Eu sou um pouquinho nerd, sim, cara Eu sou um pouquinho nerd Eu sou programador Você é programador? Nem é profissão de estereótipo de nerd, né? Imagina! Alice, e você gosta, assim, de um homem mais romântico? Ou você prefere um cara mais safado? Ah, eu acho que... Eu acho que tem que saber equilibrar Eu acho que tem momentos que pede um romance E tem momentos que pede uma coisa mais quente Ah, eu posso ser quente Pode ser quente, mas você pode ser romântico também? Nossa, eu sou muito romântico Ah, eu me derreto Olha, eu sou do tipo que... Que liga vela Que... Coloca flores no chão Até a cama, entendeu? Eu gosto Como se fosse um... Faz um labirinto na casa, sabe? O que eu gosto disso, cara? Nossa Você gosta de labirinto? Eu gosto, eu gosto Já estou imaginando Não, se eu jogar flor no chão da casa até a cama Ou só fazer uma retura As pessoas se perdem Eu gosto de deixar perdidinha, sabe? Gostou da Gabriela, Ana Gleison? Poxa, é bonitinha Bonitinha é um feio arrumadinho Você que é bonitinho Aí você já está com graça já, né? Você que é um feio arrumadinho E me disse que eu era bonitinho Para de querer colocar palavras na minha boca Não, não é necessariamente palavras que eu estou querendo colocar, né? Mas enfim, esse negócio de dizer aí que bonitinho O que você quer colocar na boca? Na dela? Mas ela sabe, ela sabe o que é Na verdade O que ele quer por da minha boca? Muitas coisas Meu Deus O Trabuco? Assim, eu não sei se você ficou sabendo Mas comigo a mulher não passa necessidade não É boca cheia direto Caralho Meu Deus Mano, assim Lógico que eu sei que Que provavelmente esse Julio arruma o máximo de pessoas Como que eu posso dizer Exóticas Aleatórias Exóticas Tudo óticas Tudo óticas Porque, velho Vou te falar só Nego maluco, mano Que isso Tô todo rosa Tô todo rosa Hã? Oi? Tô rosinha Essa pocha chama Tô rosinha Sabe por que que é rosa também? Essa é a galera de vez Não gostaria de ser feliz Se como não gostamos Se gostou desse like, se gostou muito Compartilhe com todos os amigas de rede social Aqui nessa linha O melhor é que você achou do canal Se agradece um abraço Beijinho Valeu